Jens e Jennie são muito amigas. Por isso, eu sou o Ojinogame, e o Jens e o Pupi Chá, e eu sou o Jens e o Jens e o Pupi Chá, e eu sou o Jens e o Jens. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Epic Friends pra vocês, dessa vez, da Jennie e da Hyoyeon. Gente, sério, todo mundo, depois que Round 6 estourou, descobriu mais ainda dessa amizade. Eu acredito que quem seja Blink há mais tempo, já sabia que elas eram muito amigas. Mas se você caiu nesse vídeo agora, você quer saber um pouco mais dessa amizade, a gente vai contar dos pormenores todos, desde o início da amizade, como é que elas se conheceram, até os dias atuais, porque a gente tem esse quadro aqui de amizades épicas do K-Pop. Inclusive, já temos outras amizades épicas aqui envolvendo a Jennie e meninas do Blackpink. Então, vai lá dar uma conferida. Mas se você já caiu nesse canal, gente, esse é um dos quadros mais amados. Então, já maceta esse like, já se inscreve e já comenta, não te custa nada ajudar essas menininhas na internet, gente. Sim, é um segundinho para vocês, mas ajuda tanto a gente. Também ajuda muito vocês seguirem a gente nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Roxinha, porque a gente está vendo drama, reality show. A gente está em todo lugar dessa internet. É muito fácil nos achar. Não tem desculpa. Realmente, a gente está em todo lugar. Kim Jane é uma artista sul-coreana. Conhecida por ser parte do Blackpink, ela é a main rapper, lead vocalist, center e face do grupo. Ela também atua em áreas como design e edição de moda, sendo uma das maiores hit girls do mundo. Jung Hoyeon, nascida em Seul em 23 de junho de 94, é uma atriz e modelo sul-coreana. Começou a modelar aos 15 anos, mas ganhou fama internacional e estrelar a personagem Sebyeok na maior série da Netflix de todos os tempos, Round 6. E a Hoyeon chegou a dizer na entrevista para a Teen Vogue como ela e a Jenny se conheceram. Nos conhecemos na Paris Fashion Week. Jenny veio ver o desfile da Chanel e eu estava na passarela. O stylist da Jenny me conhecia também. Então, coincidentemente, nos esbarramos e nos apresentamos uma para a outra. Mas não me lembro exatamente como foi que começamos mesmo a sair juntas. Mas ela também chegou a dizer que foi quando ela foi num show do Blackpink em Nova York que a amizade dela com a Jenny realmente floresceu. Elas se aproximaram, obviamente, pelas similaridades. As duas são coreanas, elas estão envolvidas nesse meio da moda, elas têm essa proximidade de idade e também de carreiras. Então, foi uma coisa natural assim que elas começaram a conversar mais e a se aproximar mais. Elas perceberam um milhão de coisas em comum que elas tinham e já rapidamente se tornaram muito amigas. Além do fato das duas trabalharem para a Chanel, o que não atrapalha na hora de formar aí um dúo nido, né gente? Sem contar que ao longo do vídeo vocês vão entender o tanto de coisa que essas meninas têm em comum. Parece que estava escrito nas estrelas mesmo elas amigarem uma com a outra porque elas nem imaginavam, acredito eu, que elas teriam tantas coisas em comum ao longo desses anos de amizade. E nesse quadro a gente adora trazer alguns momentos notáveis das nossas amizades. Quando se trata dessas duas, elas são muito adeptas do quality time, tempo de qualidade. Até porque as duas não tem tanto tempo assim para se ver. Principalmente a Jenny, né, por ser membro do Blackpink, um dos maiores grupos do mundo atualmente, e ela ainda ter todo esse side project com moda e todas essas coisas. Tempo para a Jenny tá sendo um pouco difícil de existir. E a gente conseguiu ver pelo documentário do Blackpink que ela é uma pessoa que não tem tantos amigos assim. Ela coleciona poucos amigos na sua vida pessoal realmente, mas a gente sabe que ela é uma pessoa muito doce e muito leal. Então quando ela tem tempo, ela reserva tempo para sair com as amigas. A prioridade dela é essa. Então sempre que ela tem tempo a gente consegue ver que elas estão juntas. Sempre que dá. Seja uma noite de vinho, ou saindo juntas, ou fofocando. É muito bonitinho ver que ela é a prioridade, né? Elas também trocam várias mensagens fofas de aniversário. Elas sempre lembram uma da outra, postam nos stories. Inclusive elas já tiveram trocas super fofas dizendo coisas como ''Minha querida Royon, feliz aniversário, sua alma linda, te amo, parabéns minha Jenny, vamos aprender a cozinhar''. Elas estão sempre ali juntas, trocando carinho uma pela outra nas redes sociais e se apoiando. E isso se deu muito veementemente, principalmente quando a Royon teve o quê? A sua maior transição de carreira na vida dela, que foi quando ela decidiu abandonar as passarelas para começar a atuar, né? A Royon inclusive deu uma entrevista dizendo tudo o que a Jenny fez por ela nesse período de transição. Ela me apoiou completamente nessa minha nova carreira de atriz. Ela me mandou um coffee truck e ficou super feliz porque eu consegui o papel. Ela também postou nos stories do Instagram tudo sobre o Round 6 antes mesmo da estreia. Eu não consigo expressar o quanto eu sou grata a ela por tudo. Ela inclusive chegou a dizer que a Nininha era um anjo, que ela nunca teria palavras para expressar o tanto que ela era grata por tudo que a Jenny estava fazendo para ela nessa época. E a recíproca é verdadeira, a Royon sempre está apoiando a Jenny. Inclusive em uma das últimas performances antes da pandemia do Blackpink, a Royon estava lá nos bastidores para apoiar, para apoiar e para torcer pela Jenny. Então assim, é maravilhoso ver o quanto elas se apoiam. Elas são fãs realmente uma da outra. Além de quality time, como a Isa já disse aqui, né? Que é um estilo de amor, né? Elas também são adeptas de uma outra demonstração de amor que são o que é troca de presentes. Elas fazem isso direto na relação delas. E como a gente já disse, a Jenny apoiou muito a Royon nessa empreitada dela de atriz. E quando ela mandou o Coffee Truck para o set de Round 6, ela chegou a dizer o seguinte na cartinha que vinha junto. Atores, equipe de produção, staff e todos, por favor, cuidem bem da minha Sebiocani. E mais uma vez, a recíproca é verdadeira porque a Royon sempre colocou a Jenny muito à parte de tudo o que estava acontecendo em Round 6. Inclusive mandou presentes para ela relacionado à série. Todo um kit mesmo, a bonequinha, a máscara do jogo, uma coisa realmente muito especial. E a Jenny mostrou tudo nos stories. E ela chegou também a visitar a Royon no set, tirou várias fotos com ela, muito fofo. E ainda mandou mais um Food Truck também, dessa vez de churros. Gente, sério! Jenny não quer amigar, não quer ser nossa amiga não, Jenny. E a ligação da Jenny com a série iria muito além de só a amizade dela com a Royon. Então, uma coisa muito interessante que talvez muitos de vocês não sabem, que a gente já falou aqui no Blackpink News, é que o Lee Jong-jae, né, que é o personagem principal, o ator principal de Round 6, tem uma ligação muito especial com a Jenny antes mesmo dela nascer. A mãe da Jenny era muito fã dele. E o nome dela vem de um personagem que ele fez em Sandy Glass, que é talvez a maior assinatura dele nas telinhas coreanas nos anos 90. E a mãe da Jenny era tão fã dele que ela deu o nome de Jenny, porque era o mais próximo que tinha do nome dele na série. Então, é uma coisa muito louca. E a Royon apresentou os dois, né? Ele sempre também ficou muito afim de conhecer a Jenny por toda essa ligação que os dois já tinham. Então, é muito louco de ver a ligação que ela teria com essa série antes mesmo de amigar os dois. Parece que já estava escrito nas estrelas, inclusive com tudo isso que ela fez pela Royon, de mandar os coffee trucks, de mandar os churros, nananã. Ela foi acreditada como uma das pessoas a se agradecer nos créditos finais de Round 6, gente. Ou seja, realmente, a ligação desse elenco com a Jenny Kim é de outro mundo, né? Na verdade, a minha mãe é uma fan de 이정재, então, ela fez o filme de Moré Segui. Ah, sabe, sabe. Ela fez o filme de Jayhee. Ah, sabe. Ela fez o filme de Jayhee. 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 Então, ela fez o filme de Jayhee. Ela tinha tanta ligação com um projeto que ia ser o maior projeto da carreira da Royon. Então, assim, realmente era pra acontecer. Elas estão o tempo todo mostrando o quanto elas se amam, o quanto elas são gratas uma pela outra e o quanto elas apreciam ter uma outra nas suas vidas, sabe? É muito linda a amizade das duas. A gente espera que elas continuem juntas nessa vida aí por muito e muito tempo. Quem sabe a Jenny Kim também em Round 6 Season 2 a gente não se oporia, né? E é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente sem sucesso, aquele tour de sempre. E comenta aqui mais amizades que você gostaria de ver aqui no Epic Friends. É isso, gente. Um beijo. Anão!